Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Dani. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desenhar o Akuma. Então deixa o like no vídeo, é novo ou nova por aqui, se inscreve e não esqueça de ativar o sino das notificações. Aí na descrição eu vou deixar link de rede social e também link do canal secundário. Peço por aqui compartilhem o canal para a gente chegar na marca dos tão sonhados 100 mil inscritos. Algum dia a gente chega lá, não é mesmo? E o material que eu vou utilizar será folhas fit, uma lapiseira e uma borracha Caso R alguma coisa. Se eu errar eu estarei avisando. E outra coisa, se vocês não tiverem lapiseira, podem utilizar um lápis da preferência de vocês. Aqui no meu caso é uma lapiseira com grafite 2B, mas tem um lápis também. Então vamos lá, vou fazer uma rodinha. Vou fazer um pouquinho maior. Vocês podem utilizar um objeto com formato circular ou um compasso. Ou fazer a mão livre mesmo. Mas solta todo o braço aí, não fica com a mão dura em cima da folha, porque não vai sair nada daí. A gente vai fazer um rosto assim um pouquinho em perfil 3 quartos, né? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, então vamos afastar uma linha aqui do centro. E a gente vai fazer a linha um pouco curvada para cima, tá? Depois a gente vai descer de novo. Essa linha é para definir a sobrancelha, mas a gente não vai fazer uma sobrancelha no personagem. Já vou iniciar aqui então um pouco mais para o lado esquerdo. E eu vou agora para o lado direito, já fazendo algumas marcas de expressão, tá? Vamos voltar para esse lado de novo? Eu vou puxar uma linha, assim, um pouco na diagonal. E eu vou fazer uma curva aqui nesse canto. E agora eu vou sair para fora de novo. Vou continuar com esse formato e já vou puxar para o nariz, tá? Vocês vão fazer assim uma linha um pouco na diagonal, vindo para o lado esquerdo. Já vou puxar direto ali para a parte inferior do nariz. Eu vou fazer uma curva. Já vou fazer umas outras duas linhas aqui para definir melhor o nariz. E deste outro lado eu vou fazer a narina. Vou fazer umas duas linhas aqui para definir um pouco melhor o nariz. E vou definir outra linha aqui, ó, um pouco curvada. Já vou adicionar algumas marquinhas de expressão também. Vamos voltar para este outro lado aqui. Nós vamos fazer um olho que não está completo, tá? Como vocês podem perceber, este olho aqui vai ficar um pouquinho mais baixo que o olho que está localizado deste lado, porque a gente fez uma linha aqui na diagonal, tá? E este tipo de desenho é um pouquinho mais complicado, porque envolve um pouquinho de perspectiva. Ó, já vou fazer a parte superior deste olho aqui, que seria onde é a sobrancelha, né? Já vou puxar um pouquinho mais para o lado. E vou lá para cima de novo. Já vou finalizar um pouquinho da testa dele aqui também. E eu vou fazer este outro olho. Este outro olho já está um pouco mais completo, né? Não está sendo coberto pelo nariz igual ao outro. Vou fazer este olho aqui um pouco maior. Eu vou puxar com esta linha aqui, ó, abaixo do olho, tá? Ó. Depois vai ter uma sombra bem de leves aqui. Vou finalizar aqui no cantinho. Vamos continuar novamente deste lado, que a gente vai fazer a bochechinha dele, né? Ali, ó, na altura do nariz, a gente vai voltar para dentro de novo. E vamos descer, ó. Agora eu vou fazer o queixo, tá? A orelha vai estar bem aqui no canto. Nesta área aqui, ó. Tá bom? Expliquei no vídeo anterior que a orelha fica na altura da sobrancelha, mas como a cabeça dele está um pouquinho inclinada, assim como se você estivesse olhando um pouco de baixo para cima, vai alterar um pouco também, tá? Então não vai ser completamente aqui na altura da sobrancelha, né? Porque está na diagonal aqui, ó. A linha descendo. Então vamos fazer a orelha. Não se esqueçam da linha guia. Ela sempre nos auxilia nessa parte. Pode fazer um orelhão aí mesmo, tá? E também vai estar assim, ó. Um pouco abaixo do nariz, né? Que é uma linha curva. Nessa pontinha aqui da orelha, o que eu gosto mais é, assim, em algumas artes desse personagem, é que a mandíbula, ela não segue na diagonal, né? Isso eu expliquei no vídeo anterior em que disse que existem variedades. O rosto desse personagem já é com a mandíbula saindo um pouco assim mais para fora, né? Vocês vão poder ver isso aqui agora, ó. Na pontinha da orelha, ó. Saiu um pouquinho para fora e agora eu vou voltar para dentro de novo. Eu gosto de rostos nesse estilo aqui. Próximo ao olho, um pouco aqui abaixo, nesse cantinho aqui que vocês estão vendo, nós vamos fazer ali, ó, a linha da bochechinha dele, né? Que aqui desse lado é definido por essa curva, aqui a gente vai definir com uma linha. A boca se localiza nessa área, né? Entre o queixo e o nariz, mas vamos definir aqui um pouco abaixo do queixo. Uma linha um pouco curva, tá? É como se você estivesse conseguindo observar um pouco mais abaixo do queixo do personagem, tá bom? Agora a gente vai fazer a boca. Primeiramente, ó, aqui na pontinha inferior do nariz, a gente vai fazer uma curvinha de leves, né? E não vai ser unido aqui, tá bom? Vamos para esse cantinho, assim, ó, seguindo a direção do olho, tá? Aqui na beiradinha do olho. A gente vai fazer outra curvinha. E agora sim, já podemos finalizar o lábio superior. Vocês podem fazer até o canto desse outro olho aqui, tá? Se fizer um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Vai descer aqui bem na diagonal. Agora a gente já vai puxar o lábio inferior. E vamos unir com esse outro canto aqui. Ainda não terminamos o lábio inferior. Vamos voltar para esse canto. E vocês não vão unir as linhas, tá? Elas vão ficar separadinhas assim mesmo. Com exceção dessa linha maior aqui. E aqui do lado da boca também. Para o queixo também serão algumas linhas que não são unidas. São tudo desunidas essas linhas. Elas não gostam de trabalhar em equipe. Por dentro desse formato da boca, a gente vai fazer os dentes. Estão vendo nesse cantinho superior? Vocês vão puxar dois formatos em V. Um, dois e juntou ali. Aqui na parte inferior também. Vocês podem fazer, mas ao invés de ser para baixo, vocês vão fazer para cima. Um só já é o bastante. Aqui também vamos fazer um. Aqui nesse cantinho também vamos fazer um. Só que é para baixo aqui, tá? Formato de V. E embaixo é subindo. Vamos fazer o primeiro dentinho. Vocês não precisam fazer linhas unidas, tá? Vocês podem fazer assim, separadas. Formato de V, tá? Dessa forma aqui, ó. Um, dois. Elas não são unidas. Estão vendo? Estão vendo, ó. Eu tenho aqui a sondinha. Então, vocês vão fazer aqui embaixo acompanhando. Agora, iniciando aqui no canto da orelha, vocês vão puxar já o cabelo. Iniciar puxando o cabelo, né? Ele vai ter a testa. Vocês vão fazer um formato de V deitado. Lá para cima agora. Utilizem o círculo para auxiliá-los. Estão vendo essa linha aqui, ó? Essa linha que passa pelo nariz. É como se fosse o meio ali da testa. Então, vocês usem ela para dividir o rosto ali. Agora, é só a gente jogar algumas mechas de cabelo. Com relação ao volume de cabelo, vocês podem fazer assim um volume bem grande, tá? Mas não exagerem, por favor. Porque senão, não vai ficar legal. Vamos fazer aqui, ó. Vamos jogar para trás agora. Vamos voltar aqui para a orelha. Vamos jogar para trás também algumas mechas. E ele tem um rabinho de cavalo, que vocês vão fazer aqui no topo, ó. Bem aqui atrás da cabeça dele. Atrás da orelha, vocês vão puxar a linha do pescoço, tá? Aqui da nuca. E aqui, no queixo, tá? Um pouco afastado dessa linha que a gente fez, tá? Vocês vão puxar a linha do pescoço também. Em torno do pescoço dele, vocês vão fazer um colar cheio de rodinhas. Então, vamos iniciar aqui. Vamos fazer o próximo. Aqui atrás também vai ter um escondidinho. Vocês vão fazer outro com uma parte faltando aqui também, ó. Tá escondido, né? Depois de feito isso, é só suavizar os traços. Suavizar apenas, tá? Não é para apagar tudo, não. E completar. Com relação à finalização do desenho, podem fazer da forma que preferirem. Colorido ou em preto e branco, ou até mesmo utilizando canetas da preferência de vocês. Vou agora apagar os traços. E vou fazer uma finalização bem simples. Não irei exagerar na finalização. Não irei exagerar na finalização. Não irei exagerar na finalização. Bem, agora é só passar o dedo no Akuma. Acho que soa meio estranho, né? Mas tudo bem. Toma cuidado para o dedo não estar suado, tá? Porque se tiver algum vestígio de água no dedo, vocês podem estragar o desenho aí, tá? Agora é só utilizar a borrachinha para reforçar os pontos mais claros. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri